Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Irma vai herdar todos os poderes do Trindade por esperar o filho do Cramulhão. Ela vai conseguir fazer premonições, vai enxergar o Velho do Rio na foto tirada pelo Jove e terá algo em sua barriga, além do filho que espera. O Velho do Rio vai observar a barriga da Irma e dirá, o que essa mulher tem dentro da barriga, além do fiote, deve ser retirado dali o mais rápido possível. O Velho aproveitará o momento que Irma dorme, vai abrir a barriga e Irma levará o maior susto da sua vida com o que vai sair dali. Tudo poderá acontecer quando Irma e Mariana passarem em frente ao quadro do Velho do Rio na parede. Pela primeira vez, a tia de Jove consegue enxergar o Homem Sucuri. Quando passa os olhos pelo quadro, de relance, ela vê o Velho do Rio em cima do barco, arregala os olhos e grita... Meu Deus do céu... Apreensiva, Mariana pergunta... O que foi, Irma? Por que você tá assustada desse jeito? Irma questiona... Você viu aquilo? Eu vi um Velho, mãe. Bem aqui nessa foto. Que estranho. Eu vi ele quando passei os olhos no quadro, mas agora eu só enxergo esse feixe de luz. Mariana diz... Isso é coisa da sua cabeça. Isso sim. Irma retruca... Não foi coisa da minha cabeça. Eu sei muito bem o que eu vi. O Trindade jurou que viu o Velho do Rio. Aí! E eu tive a impressão de tê-lo visto também. Nervosa com o jeito dela, Mariana diz... Irma, minha filha... Irma, minha filha... Você só pode ter enlouquecido de vez. Essa sua gravidez aí com o Cramulha tá te deixando doida. Irma insiste... Eu vi, mãe. Eu juro que eu vi o Velho. Mariana olha atentamente para o quadro e comenta... É, realmente. Você está ficando doida. Mariana sai andando. E sozinha, Irma olha para o quadro. E rapidamente, o Velho do Rio aparece por um segundo. Irma toma um susto enorme. E na mesma hora, sente algo forte em sua barriga. A tia de Jove começa a gritar de dor. Ai! O que é isso? Eu nunca senti isso antes! Filó aparece na mesma hora e pergunta... Irma, tá tudo bem com o C? Ela responde... Eu nem sei explicar, Filó. Eu vi o Velho nesse quadro. Ai, minha barriga começou a doer. Como se tivesse alguma coisa dentro. Filó diz... Uai, claro que tem alguma coisa dentro, Ué. É seu filho. Irma diz... Não, Filó. É outra coisa. Eu sinto que tem algo a mais dentro da minha barriga. Eu não sei explicar. Filó se arrepia dos pés à cabeça e diz... Deus do céu, Irma. Eu vou acender uma vela agora mesmo. E nós vai rezar pedindo proteção para o C e para essa criança. Sem perder tempo, Filó vai fazer o que falou. E enquanto isso, no lado de fora da fazenda, o Velho do Rio observa tudo e diz... Tá chegando a hora, Irma. Tá chegando a hora, Irma. Você já me viu pela foto. Agora vai me ver pessoalmente. Eu sou o único capaz de pegar o que tá dentro da sua barriga. Ninguém jamais viu o que se carrega no seu ventre, Irma. Eu sou o único capaz de lhe ajudar com isso. Momentos se passam e a todo momento, Irma sente algo estranho em sua barriga. Convicta de que tem algo a mais além de seu bebê, a tia de Juventino não deixa de se preocupar nem por um minuto. Já com a barriga grande, Irma anda pela casa quando, de repente, escuta a voz de um homem chamar por ela. Irma, você tem que vir até mim, Irma. Vem, Irma. 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 Ao escutar aquelas palavras, Irma olha pra todos os lados e grita... Quem é que tá me chamando? Quem foi? A filha de Mariana procura em todos os cantos da casa, até que chega na cozinha e encontra as mulheres trabalhando. Confusa, ela pergunta... Gente, quem é o homem que tava me chamando? Filó estranha e questiona... Que homem, Irma? Muda e Zefa observam, e Irma responde... Eu escutei. Tinha um homem chamando meu nome. Disse que eu tinha que ir até ele. Quem é? Eu não reconhecia a voz. Todas as moças começam a se encarar, e Filó diz... Irma, eu acho melhor você descansar a sua cabeça um pouco. Não tem homem nenhum aqui. Irma estranha mais ainda, e questiona... Como assim não tem homem nenhum aqui? Eu escutei em alto e claro som. Eu ouvi quando me chamou. Muda comenta... Então você deve de tá escutando coisa, Irma. Por aqui ninguém chamou o seu nome não. Zefa diz... Deve ser essa gravidez aí como coisa ruim. Tá embaralhando toda a cabeça da senhora. Filó a interrompe e questiona... Ô Zefa, isso lá é jeito de falar? Zefa pede... Me desculpa. Mais confusa ainda, Irma dispara a andar de um lado para o outro. E comenta... Que coisa mais esquisita. Eu juro que eu escutei alguém chamar o meu nome. Eu juro. Quem será que foi, meu Deus do céu? Irma sai andando pela casa, quando de repente escuta a voz chamar outra vez. Você tem que tomar cuidado com o que tá aí dentro, Irma. É muito forte. Irma toma outro susto enorme e grita... Eu ouvi. Eu ouvi outra vez. Não é possível que ninguém ouviu. Mariana aparece e questiona... Ouviu o que, minha filha? Ouviu o que, minha filha? Por que você tá gritando desse jeito? Antes que Irma pudesse responder, ela sente outra pontada em sua barriga e começa a gritar mais ainda. Mãe! Tá doendo demais, mãe! Mariana arregala os olhos e pergunta... O que é? É contração? Vai nascer! O meu neto vai nascer! Desesperada, Irma responde... Não, mãe! É muito pior do que isso! Tem alguma coisa me arranhando por dentro! Como se estivesse gritando! Eu não sei explicar, mas eu tô com medo, mãe! Não é um bebê que está dentro de mim! Não é! Confusa e preocupada, Mariana pergunta... Mas como não é um bebê que está dentro de você, Irma? É o que, então? Chorando desesperadamente, a tia de Jove responde... Eu não sei! Eu não sei explicar! Mas eu sinto alguma coisa estranha dentro de mim! José Leôncio aparece e pergunta... Mas o que tá acontecendo aqui? Irma, você tá bem? Quer que eu mande o Juventino te levar no hospital? Antes que Irma pudesse responder, Mariana interrompe e fala... Não, José Leôncio! Ela não está nada bem! Ela tá escutando coisa! Ela tá vendo gente! Essa gravidez deixou a minha filha doida! Ela já não fala mais coisa com coisa! Irma se acalma e responde... Não, Zé! Eu não quero ir pro hospital! Ainda não é hora de nascer! Eu vou ficar bem! Eu só preciso dormir um pouco! Irma sai andando ainda mais preocupada do que já estava! Mariana encara José Leôncio e comenta... Eu estou muito preocupada com ela! Eu estou preocupada com o que está dentro dela! E se essas lendas forem todas reais? E se ela realmente estiver com o cramulhãozinho dentro dela? Zé Leôncio pensa e diz... Esse negócio também tá me deixando bem preocupado, dona Mariana! A senhora não faz ideia! Mas nós só vai descobrir isso quando nascer! Enquanto isso, no lado de fora da fazenda... O velho do rio continua de olho em tudo! Ele diz... A hora chegou, Irma! O momento desse ser vir ao mundo chegou! E sou eu mesmo que vou pegar ele de dentro do C! O C vai precisar ser mais forte do que já foi em toda a sua vida! Em menos de um segundo, o velho do rio se encolhe... E na forma de sucuri, se rasteja pra dentro da casa na fazenda... Sem que ninguém perceba a sua presença! Horas se passam e todos se deitam para dormir! No meio da noite, a tia de Joventino tem outro pesadelo com o seu filho! Mais uma vez, Irma se aproxima do berço... E quando coloca os olhos no que tem dentro... Toma um susto enorme... E começa a gritar! De repente, Irma desperta do sono... Olha pra todos os lados... E percebe que não passou de um pesadelo! A mulher consegue se acalmar... Até que dentro da sua barriga, algo começa a se mexer! Irma dispara a gritar de dor... Socorro! Alguém me ajuda! Tá doendo demais! Socorro! Irma grita, mas ninguém acorda... A mulher olha para o lado... Vê Mariana dormindo... E grita ainda mais alto... Me ajuda, mãe! Por favor, me ajuda! Eu preciso ir pra um hospital! Tá doendo demais! Irma usa toda a força que tem... Chacoalha o corpo de sua mãe... Mas Mariana não acorda... Irma grita o mais alto que pode... E ninguém na fazenda escuta... De repente, o velho do rio aparece no local e fala... Chegou a hora, irmã! A mulher toma um susto enorme... Arregala os olhos... E tremendo, diz... Não pode ser! É o senhor! O velho! Você é o velho do rio? O velho responde... Sou eu mesmo! Você já me viu mais cedo! Irma diz... Isso é parte do pesadelo, não é? Eu ainda tô sonhando... A minha barriga tá doendo demais! O velho responde... Não é pesadelo nenhum, Irma! O que tá dentro do C? Tá querendo sair... E chegou a hora! Irma se assusta mais ainda... E pergunta... Eu vou dar à luz? Por que ninguém acorda? Ninguém tá escutando os meus gritos! O velho responde... Tudo acontece do jeito que é pra acontecer! Há um motivo pra ninguém acordar! Irma sente outra pontada... E implora... Me ajuda, por favor! Eu preciso de ajuda! Tá doendo demais! O que tem dentro de mim, velho? Por que dói tanto? O homem sucuri responde... Isso nós dois vamos descobrir agora... Mas o C vai precisar ser forte, Irma! Vai usar toda a força do seu corpo! Vai ter que forçar de um jeito que o seu nunca fez antes! Irma continua gritando... E avisa... Eu faço qualquer coisa... Eu faço qualquer coisa... Eu faço o que for preciso... Mas me ajuda... Tá doendo demais... Tá doendo muito... O velho fala... Tá doendo porque chegou a hora, Irma! Você tem que se deitar! Irma faz o que o velho do rio manda... A tia de Jove se deita... E a todo momento continua gritando de dor... Mas ninguém acorda... O velho do rio vai cumprir a sua missão... E abre a barriga de Irma... A mulher grita ainda mais... E pergunta... O que tem aí, velho? O que é? Ele responde... O C carregou dois bebês esse tempo todo, Irma... Mas só um deles é o seu filho... O outro é filho do Cramulha... Irma começa a passar mal e pergunta... E agora, velho? Ele responde... Agora você vai cuidar da sua cria... E o Cramulhãozinho vem comigo! O velho termina de fazer o parto de Irma... Entrega o bebê dela... E vai embora com o filho do cão... Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo... Clica no botão de gostei... Para receber mais vídeos como esse... E ainda tem mais novidades... Para ficar sabendo... É só clicar no vídeo... Que está aparecendo para você... Aqui na tela... Todo dia depois da novela... Tem resumo aqui no canal... E eu estou te esperando... E aí... Tchau!